Thaisa se formou em arquitetura e urbanismo. Fez estágio, trabalhou em grandes empresas, mas decidiu que isso não era o suficiente. Eu percebi que eu não ia crescer muito mais do que aquilo e eu precisava caminhar com minhas próprias pernas e ter meu nome nos projetos, ter meu próprio negócio. A primeira empresa, um escritório de arquitetura, foi aberta há dois anos. Deu tão certo que ela decidiu montar uma segunda, especializada em imóveis planejados. A gente sempre vê oportunidade em tudo, né? Então eu digo que empreender vicia. Então tudo que você vê uma oportunidade, eu já fico pensando numa outra, quem sabe uma outra empresa. Thaisa faz parte da geração de novos empreendedores do Brasil. Uma pesquisa do Sebrae apontou que no ano passado, a participação de pessoas entre 18 e 34 anos, no total de novos empreendedores, subiu de 50 para 57%. Isso significa que quase 16 milhões de jovens brasileiros têm um negócio ou estão interessados em abrir a própria empresa. Shirley tem uma empresa de treinamento e desenvolvimento. Ela explica que o jovem empreendedor tem qualidades que deixam ele em vantagem no mercado. É criatividade com inovação, motivados por um inconformismo daquilo que eles aprenderam a questionar. Então é muito interessante que há muitos anos não se questionava muito as coisas. Hoje não, hoje eles olham para uma ideia e eles pensam naturalmente em como melhorar essa ideia. Eles têm esse inconformismo dentro deles e isso eu acredito que seja muito positivo. No momento de crise, como vivido atualmente pelo país, ao invés de conseguir um emprego, a saída pode ser criar o próprio emprego. Precisa ter estratégias adequadas, precisa buscar apoio de profissionais que vão ajudá-lo a estruturar o negócio, pessoas mais maduras, que já têm experiência naquilo que eles querem. Eles precisam ter uma visão ampla daquilo que eles pretendem fazer e tomar todo cuidado para não desanimar diante dos obstáculos, porque como em qualquer negócio, obstáculos surgem a todo momento. Quem se interessar pelo assunto acontece no dia 8 de dezembro o Rise Up Experience, um evento para quem tem interesse em empreendedorismo, inovação e criatividade. As inscrições são feitas pela internet por meio da plataforma X por Y. www.eventoriseup.com, você vai ver ali toda a apresentação do evento, os palestrantes e consegue comprar seu ingresso por lá, dentro do Conselho de Economia Corporativa. Você pode entrar, pedir adiantamento, já comprar o seu ingresso e pagar durante os 3 meses com o seu produto ou serviço, não pague em dinheiro. Mari é dona de uma doceria em Goiânia. O negócio surgiu por acaso, há 7 anos, quando ela estava sem emprego e foi fazer os brigadeiros do próprio casamento. A minha cunhada, que mora em Fortaleza, falou assim, Mari, você não quer aprender a fazer brigadeiro gourmet para economizar no seu casamento? E aí foi aquilo que me acendeu, eu falei, ué, bacana, eu não penso em voltar agora para o mercado de trabalho, vou ocupar minha cabeça de alguma forma. Tanto a minha cerimonial quanto a minha decoradora, elas saíram divulgando para todas as noivas, porque realmente era algo muito novo. Ninguém fazia isso aqui em Goiânia, em casamentos, então a gente ditou uma tendência aí que acabou dando certo. Da loja saem todas essas delícias, uma melhor que a outra, e tudo feito por ela. E a empresária se prepara para o próximo passo. A doceria vai virar franquia. Acho que você estaria mais feliz se tivesse ficado na indústria farmacêutica? Nunca, jamais. Não mesmo, eu acho que independente do que a gente for fazer na vida, que a gente faça com muito amor, porque isso daí vai fazer com que a gente alcance os sonhos que a gente nem imaginava possuir. Obrigado. 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 Obrigado.